4 milhões de trabalhadores recebem hoje mais uma parcela do auxílio emergencial. Vamos falar então com o Maurício de Almeida, direto do Rio de Janeiro. Ele traz ao vivo pra gente as informações. Maurício, bom dia. Bom dia, Renata. A Caixa Econômica Federal vai pagar hoje mais uma parcela do auxílio emergencial. Dessa vez, os beneficiados são aqueles que nasceram no mês de maio, fazem parte do cadastro único ou se inscreveram no aplicativo Caixa Tem. Cerca de 4 milhões de brasileiros vão ser beneficiados e receberão o dinheiro nesta sexta-feira. Quem faz parte do Bolsa Família continua tendo o dinheiro creditado de acordo com o calendário do programa. E na semana passada, o governo federal oficializou que o auxílio emergencial vai ser prorrogado por mais quatro meses. Até agora, mais de 202 bilhões de reais já foram depositados em benefícios do auxílio emergencial para reduzir os impactos da pandemia do coronavírus. Cerca de 121 milhões de brasileiros foram alcançados por essas medidas. Confira na reportagem de Luana Kari. Desde o início da pandemia, 67 milhões e 200 mil pessoas receberam o auxílio emergencial do governo federal. Até o começo de setembro, foram 192 bilhões de reais em pagamentos. O auxílio emergencial chegou em boa hora para Bruna. Foi uma forma de pagar as contas de casa, comprar alimento, comprar remédio. Então, esse auxílio do governo é muito importante para as famílias que não têm outros meios, outros recursos para se manterem. Então, é uma forma de ajudar as pessoas mais carentes, mais vulneráveis neste momento. Já o saque emergencial do FGTS atendeu 60 milhões de brasileiros com a disponibilização de 37 bilhões e 800 milhões de reais. Esta moradora de Hidrolândia, em Goiás, recebeu 1.045 reais e conta que o dinheiro reforçou o caixa doméstico. Foi muito bom, foi muito prático, muito rápido. Dessa vez, realmente, esse dinheiro vai ajudar bastante na compra de mantimentos. Eu achei e fiquei bastante satisfeita. Outra medida tomada pelo governo foi a que preservou o emprego e a renda de quem foi afetado pela suspensão do contrato de trabalho ou pela redução de jornada de trabalho com redução de salários. 4 milhões e 200 mil trabalhadores receberam quase 12 bilhões de reais do governo.